se tem destacado ao longo deste centenário. A Universidade da Beira Interior cumpriu 28 anos. A efeméride ficou marcada pela homenagem a um antigo reitor que dirigiu a instituição durante 17 anos, Cândido Passos Morgato, é agora reitor em mérito da UBI. São 40 anos de ensino superior na Beira Interior e 28 de Universidade. Uma longa caminhada desde 1979 a quando da conversão do então Instituto Politécnico da Covilhã em Instituto Universitário da Beira Interior e depois Universidade. Temos efetivamente uma universidade consolidada e que vai com certeza vencer esse desafio. Fazer mais com menos dinheiro? Eu penso que agora a questão do menos dinheiro não é uma questão que se vai jogar com o cara. Acho que realmente neste momento vai haver, eu quero acreditar e nós temos já uma carta conforto do secretário de Estado a dizer que os 30 milhões do ano passado vão ser postos. Desde o início até agora há tradições que se mantêm. O cortejo académico é disse-prova. A UBI consegue atrair alunos. Cerca de 80% são deslocados. Esta universidade veio dar um forte impulso à região. Criar é um grande motor de desenvolvimento que é assim que eu gosto de caracterizar. Aliás, fazendo com que a Covilhã cada vez mais se afirme e se possa afirmar como uma cidade da ciência, da tecnologia, uma cidade do conhecimento. E tem um peso importante na economia. Há mesmo quem diga que é a tábua de salvação da cidade depois da crise no setor têxtil. Quem deixou a marca à instituição foi Cândido Passos Margado, reitor durante 17 anos, agora reitor em mérito. Esta homenagem para si é merecida. Olha, eu costumo dizer com muitas milhas se é merecida. 18 anos depois. Não sei se o que fica. Os critérios podem ser diferentes, não é? Pronto. Agora, na realidade, foi uma oportunidade de dizer quem me apoiou para, na realidade, conseguir onde está cá. Isso acho que é importante. Já lhe chamaram o Duarte Pacheco aqui da Covilhã, é verdade? Diga lá, senhor reitor, é verdade ou não? É, não. Por vezes, polémico, extremamente discreto e altamente rigoroso. Características que quem conhece o agora reitor em mérito evidencia. Aplausos. 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 Aplausos.